Vila Isabel Choram primas Solução todas as rimas Numa saudade imortal Entre nuvens escondidas Como de caneta e vestida A lua fica a chorar E o pranto Que a lua chora Coteja, coteja Agora Nos oites Tu vou levar Adeus Cigarra vadia Que mesmo em sua agonia Cantavas para morrer Tu viverá da saudade Daquela grande cidade Que não tinha de esquecer Adeus Poeta do povo Que ressuscitas de novo Quanto da morte descampa Senhor De pele mais clara Da qual o senhor encarnara A alma sonora do samba Vila Isabel Veste luto Pelas esquinas escuto Violões em funeral Choram bordões Choram primas Solução todas as rimas Numa saudade imortal Entre nuvens escondidas Como de caneta e vestida A lua fica a chorar E o pranto Que a lua chora Coteja, coteja Agora Nos oites Do polevar Adeus Cigarra vadia Que mesmo em sua agonia Cantavas para morrer Tu viverá da saudade Daquela grande cidade Que nunca tinha de esquecer Adeus Poeta do povo Que ressuscitas de novo Quanto da morte descampa Senhor De pele mais clara Na qual o senhor encarnara A alma sonora do samba A alma sonora do samba A alma sonora do samba A alma sonora do samba